E aí pessoal, tudo bom com vocês, aqui quem fala é coelha, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu estou aqui junto com o Gui... Minha amiga do YouTube é uma coelha, coelha, minha amiga do YouTube é uma coelha, ele é ele é ele Mano, a saudade desse desenho Será que hoje em dia ele seria muito xingado? Não sei, por quê? Minha amiga da escola é um macaco, caco, caco, caco Enfim, coisas da vida É, é o seguinte, por onde a gente passar hoje, o bloco vai sumir Tá com defeito? Tá com defeito aí, tá falando não Sumiu! Viu, eu falei que some Eu vi, tô soltando o pum, eu vi Coisa feia Não soltei, pum O bloco tá aqui ainda Você viu? Ele fica só invisível Que legal Que pena, eu queria te derrubar lá embaixo Nossa, que bocado, eu queria cair Mano, eu gostei Ficou bem legal, sim Ai, coelha, você não sabe onde tem montanha Agora eu sei onde tá a montanha e você não sabe onde tá a montanha Montanha? Que montanha? Quer ver? Desce lá embaixo Desce da montanha Desce da montanha Aí, ó Mas não tem como eu descer a montanha Pronto Pronto, desceu da montanha Entendi O Gui, o Gui tá voando, ele tá usando cheat Coé Quer ver? Você teve um até mais aqui, ó Ó, quer ver? Tá usando cheat Ui Agora tá usando cheat mesmo Ô, palhaço Que palhaça desse, palhaço Ela que mandou vocês viram, né, gente A gente ia usar cheat Claro que não De jeito nenhum Eu sou totalmente contra o cheat Mano, vai contar diamante nas cavernas, né Ficar assim, ó Pois é, eu pensei exatamente nisso Vamos tentar achar uma caverna pra gente procurar Preguiça, vai lá Preguiça, vai lá Eu vou encontrar muito rápido uma caverna Quer ver? Hum, hum Encontrei! Você nem onde sabia que tava aí, não, né? Não Hum É, essa caverna não é muito boa, não Não tô enxergando, gente Não tô enxergando Achei uma boa Jura? Uhum Peraí, tô indo Como? Caraca, Gui Ah! Eu posso andar na lava Não posso, não, não posso, não, não posso Ou não? Ok, acho que deu ruim pra você, hein Bocada Bocada Xiii, seu babu Vai, vai, confia no negócio Bocada Não, 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 não Não, chata Meu filho, eu fiz de água Mas por que? Para! Oh! Amiguinha Amiguinha A palhaçada Uh, a gente não pegou nem bloco Dois inteligentes Eu não sei que fazer o negócio Oi, Gui Aí, pronto Aí vem pra cá Olha um clima ali Clima Peraí, peraí É mó difícil de saber Onde tem bloco Ok Ah, agora eu vou achar o diamante sozinho Ana Eu caí Percebi 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 Achei ouro Aonde? No teu coração Ah! Tenta diamante se tu procurar Corre, corre, corre Passou, você nem viu, velho Isso aqui, isso aqui, isso aqui Mano, nem ferrando, nem ferrando Nossa, é muito fácil já Não foi combinado Não foi combinado, eu juro, velho Ok, mas e a picareta de iron? Tu, 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 tu Ah, Chui Eu tinha comido uma agora Entendi, aham Mas Gui não quer quebrar Tudo meu Acabou Roubou um Vamos parar de roubar aí? Oh Ei Ei Ladrona 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 é coisa nenhuma E aí Gui, como é que você sai daí agora? Easy, aqui ó Tá difícil? Você é mó chata, hein Ficou presa, criança Criança ficou presa Mas suportável Ficou presa? Ai, que peninha, gente A gente não consegue subir, gente Aí, aí Mano Eu parei Eu parei Ah Ainda bem que é água Opa Tem um esqueleto Socorro Tem um Creeper Creeper Eu tenho quatro Mas pensa Se você tiver mais um Dá pra você fazer Uma picareta E machucada Ah, para de comer Enquanto tu grava Depois tu fala com eu Ué Mas eu não tô comendo Não Tá machucando até agora Não tá não Coisa nenhuma Você viu que eu fiz Uma ponte pra tudo Enquanto você demora aí Aham Uma ponte de obsidian É da onde Ah 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 Que Encontramos mais diamante Você passou por cima E nem viu Ah Tô me identificando Com alguém Ah Jura? Com quem? Alguém aí Vem aí Leda A gente tem que tirar a lava daqui Peraí Pois é Eu não tenho bloco Nem se tu presta Aqui Ó Tá dando problema aqui Calma Aqui Aqui Nossa Esse aqui é difícil, viu? Quem pega mais? Ganha Não consigo pegar nenhum Coé Dois Três Quatro Não Ah Tem cinco Não Ai Gui Ah Não 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 Ah mano Dois atrapalhados Não Eu morri Ô Cadê o diamante Falei que eu achei que dropava Oi Gui Cheguei Oi Ah Você achou que dropava Ah Você ia roubar o diamante Começou amigo Muito legal Toma Toma o que? Um caravão Tá chegando o diamante Eu e Ah Eu achei que você ia dar o diamante Tá achando o que? Por que que eu acredito em você? Por que que eu te escuto? Eu não entendo Não Você duvida de mim então? Não Não A gente perdeu Os diamantes Qual o seu problema? A gente poderia ter feito o peitoral de juros Era um desafio radicórito Que eu não consegui É invisível aqui É que eu achei que ela ia pro um lado Ela foi pro outro Me trollou O outro lado até falando o diamante Eu tô bem chateada Para Tem bloco aqui Doida Corre Eu espero você correr muito Sumiu Sumiu Não Gente Eu tô vendo mais o Gui Socorro Ficou muito escuro pra mim Não dá Tchau Não Lada Oi Gui Você morreu Cheguei Achei muito difícil Esse desafio Mas eu consegui prender o Gui É Eu sou incrível Eu não sou Galinha Eu tava quase conseguindo Você nem ajuda também Faz nada Só bota ovo Ai Eu já sei Já sei Deixa comigo Gui Vem galinha Galinha Fala a língua dela Eu não sei Pronto A gente prendeu ela Eu acho que consegui Minha vó Dá uma vada Nóta Trollou nós Ficou minha galinha Que boa Mas enfim Pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo E eu fui Tchau